Despertador Tocor Despertando eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Despertador Tocor Cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor Sabia Eu tento trabalhar Tá difícil Concentrar Fim de tarde é pior Não se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A salda tá apertando Eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se esse espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Nanananananananana Ah, se esse espelho mostrasse Ah, se esse espelho mostrasse